E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, galera, vamos jogar aqui Egg Wars, mano, do céu. Hoje eu tô aqui no servidorzinho que eu sempre jogo, né, porque esse servidor aqui é muito bacana, eu gosto dele pra caramba. E, bom, galera, mano, eu espero que eu não tenha vindo com os itens OP, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, calma, não veio com os itens OP, aleluia, mano, os caras tinham voltado pra que vinha com os itens OP, eu fiquei meio em choque, né? Por quê, galera? Porque itens OP é ridículo, velho, o jeito de jogar, tá ligado? Bom, galera, eu já vou contando com o like de vocês aí nesse vídeo, mano, eu sei que vocês gostam muito de Egg Wars aqui no canal, então, mano, floda esse vídeo de like, beleza? Bom, eu preciso também, eu paro aqui o meu geradorzinho de Iron, boa OP, e também ir pro meio, né? E, bom, pra quem viu o primeiro vídeo do dia sabe que eu tô praticamente sem voz, eu tô, tipo, uma porcaria sem voz e, tipo, mano, muito sem voz, né? Então eu espero que vocês entendam, ok? Se minha voz estiver bem zoada é pra vocês, beleza? Bom, seguinte, galera, já vamos indo por mim porque eu quero pegar bloco, bloco não, pegar diamante, e depois do diamante a gente vai ficar aí com o desdiamante e ser o cara mais rico do Egg Wars, beleza? Bom, mano, eu tô tão mal, assim, que eu não sei nem o que eu falo, velho, eu sou amarelo, beleza, tá? Eu tô muito, muito ruim, galera, de verdade, velho, espero logo melhorar, sério, muito, mano, porque eu odeio ficar sem voz, velho, mano, depois do último dia que eu fiquei sem voz, que foi, tipo, a pior sensação da minha vida, eu tenho muito medo, tá ligado? De acontecer isso de novo, é muito ruim, sério, eu não tô brincando. Mano, vamos aqui, vamos, vai, vem aqui, aqui, só que deixa eu fazer uma escadinha aqui, pra quando eu voltar, né, não dê cocô, deixa eu vir aqui, pera aí, oh, oh, yeah, vem aqui, 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 mano, mano, boa, GG, tá, tá feito a escadinha aqui, ok, vamos catar uns ouro, boa, ironzinho aqui, tá, cadê o dinamante? Dinamante, que é o mais importante, não tá aqui, cadê o dinamante? Mano, por isso que eu fico puto, velho, cadê os diamantes, velho? Aqui, acho que tá aqui, galera, calma aí, ai, boa, peguei, deixa eu ver aqui, peguei, mano, GG, velho, tem bastante diamante aqui, na verdade, só level 2, tá ligado? Mas tem diamante, isso é bom, hehe, isso é muito bom mesmo, bom, é, level 2 tudo mesmo, que droga, podia pelo menos ter, sei lá, tipo, Red Rose, tá ligado? Mano, eu não sei se eu rusho, que daqui eu já quero rushar, eu acho, então tá, deixa eu só pegar o resto de diamante que tem aqui, que já não posso correr mesmo, calma aí, eu não vou poder correr, eu acho, ó, 5, 10, 25, né, beleza. É os itens que eu vou precisar pra gente, basicamente, ah, ter as coisas, né, ter os, os negocinhos essenciales, calma aí, deixa eu vir aqui, 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 boa. Tá, galera, ó, o cara rushando ali, o cara rushando ali, meu Deus, ferrou, velho, ferrou muito, calma, seguinte, galera, vem aqui, pera, pera aí, deixa eu comer isso aqui, velho, você não tá na minha ilha, né, mano, só pensa, ferrou, 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 ferrou. Calma, eu mato ele na mão, relaxa, relaxa, boa, GG, galera, perdi meus diamantes, vai dar, mano, pega nada. Perdi os diamantes, mas pelo menos, eu não perdi o meu, meu Deus, pensei que tinha sido destruído, juro. Calma, eu vou lá rushando a dele, só porque ele pagou de louco, pera aí, eu vou lá. Tá achando que é quem, parceiro? Você tá achando que é quem, aqui na parada? Você acha que pode vir aqui na minha ilha, tudo mais, chegar Johnson aqui, né? Cara, acho que é assim, mano, ah, ele vai quebrar meu ovo, não, 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 boa, pega, sai, matei, GG, matei, boa, caraca, velho, o cara quase quebrou meu ovo, mano, juro pra vocês. Mano, eu sei que a gente tem que pegar diamante, mas eu tenho uma missão, e a minha missão é urgente. Pera aí, deixa eu vir aqui, eu tenho que destruir a ilha daquele cara ali, velho, do lado aqui agora. Porque, velho, se eu deixar esse cara livre, eu tenho muita aflição de ir pro meio e, tipo, pô, tá ligado, o cara é livrão. Vai ser complicado, calma. Pera aí, boa, GG, tá, vamos galera, vamos lá então, velho, vamos perder esse cara aqui, porque, pelo menos, a gente fica livre, tá ligado? É o vermelho, beleza. Ok, bora, galera, não é verdade? Pra ficar mais aliviado ainda... Pera aí, eu vi um cara pulando ali, ah tá. Pra ficar mais aliviado, eu vou fazer aqui o meu fucouro, né, já levamos uma ilha, velho. Pelo menos isso, mano, pelo menos isso, eu já tô garantido. Bom, bora. Vem, galera. Rápido a merda de Raidals. E, mano, vamos levar logo o Raid, que daí eu fico livre, tá ligado? Eu não tenho mais problema no meu caminho. E eu levando o Raid, eu vou ficar o cara mais sossegado do mundo, daí. Que daí eu vou cata o diamante bem de boa, porque, mano, o meio é a minha ilha, tá ligado? Mais ou menos isso, tipo, o meio já dá na minha ilha. Então, bora, galera. Meu Deus, calma aí. Ferrou. O cara já tem tudo. De obsidian. Velho, me ferrei muito. Será que eu ficar aqui quebrando, vai dar alguma coisa? Pera aí. Nunca vai quebrar isso aqui, velho. Vem, parça. Suave. Tá, morre. Beleza. Tática, 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 tática. Calma. Boa. E agora, galera? Vamos levar o vermelho. Ah, tinha aqui. Boa, vamos pegar ele. Calma. Não tem bloco, né, parça? Não tem bloco. Pera. Tchau, irmão. Tamo junto. Boa, galera. Levamos. GG. Agora sim, mano. Agora eu tô bem de boa. Levei todo mundo do meu lado, velho. Na verdade, dois. Calma aí. Ai, ai. Boa. Mano, GG. Sério, mano. Essa partida aqui tá da hora, mano. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu não importo o que eu vou fazer, velho. Calma aí. Deixa eu comer bifão. Boa. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou proteger mais o meu ovo, porque como eu vi que o do cara já tava protegidão, é bom já ficar esperto. Deixa eu vir aqui. Boa. Tá, deixa assim por enquanto. Eu vou lá catar uns diamantes, velho. Eu não sei onde que tem gerador de diamante na minha ilha, velho. Esse é o problema. Eu não sei. Calma. Vou pegar diamante, pessoal. O máximo que a gente conseguir, velho. Juro. Pera aí. Eu realmente não sei onde tem gerador de diamante, velho. Então eu tô meio preocupado. Eu não sei se é em cima da ilha. Eu não sei, velho. Eu não sei. Literalmente eu não sei. Aí tem o Orange. E o outro, que é o Dark Green, que não tá aqui. Beleza, tá. Os caras tá... Meio que um do lado do outro. Vamos dizer assim, tá ligado? Eles não tão, tipo, tão... Na minha. Espero. Tá, beleza. Galera, tá muito tempo essa partida. Sério, eu não tô brincando. Meu Deus do céu. Calma. 20 diamante. 21, né? 22. Beleza. Beleza, galera. Tão pegando bastante diamante, velho. Na verdade, eu já vou esvazar daqui. E pelo que eu tô percebendo mesmo, não tem gerador de diamante. Eu não achei. Ferrou. Não, ferrou o caramba. A gente vai ganhar isso aqui. Então, já que não tem... Eu acho que não tem. Eu vou comprar logo... Isso aqui e dane-se, tá ligado? Já era. Caraca, eu tô forte, velho. Meu Deus. Boa. E aqui, eu vou comprar o nosso queridíssimo espada de iron, né? Deixa eu vir aqui. Boa. Ok. O bom desse meio, que ele é, tipo, na minha ilha, tá ligado? Então, tipo, mano... É muito bom. Literalmente, literalmente. Calma aí. Deixa eu vir aqui. Boa. Só vou dar uma voltadinha no meio, galera, que eu quero comprar uma picareta melhor de diamante pra gente quebrar um pouco mais rápido o totem daquele cara. Beleza. Calma aí. Deixa eu vir aqui. Tenho três, né? Oito. Beleza. Calma aí. Ou. Opa, travou. Beleza. Estão se matando. Estão se matando. Isso é bom. Mano. Não é bom. É excelente. Eles têm que se matar, porque se eles se matarem, eu tô de boa. Deixa eu vir aqui em picareta. Vem aqui. Eficiência. Eficiência. 3. Boa, galera. Eficiência 3. GG. Mano, já que eles estão se matando... Deixa eu dar uma protegidinha aqui rapidão. Calma. Beleza. Deixa eu ver se quebra rápido, Abusidia. É, vai quebrar rápido. É. Boa, galera. Deixa eu ver aqui. Calma. Aqui. 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 Boa. GG. Tá, mano. Dane-se. Eu vou assim. Sério, eu não tô brincando. Não tem bloco. Não tem bloco. Meu Deus. Calma. Não posso jogar nervoso. Não posso jogar nervoso de aérea. E aí, tá tipo, mano. Pronto pra ganhar isso aqui, velho. Bora. Meu Deus. Mano. Dark green e orange é o que falta. Ok. Beleza. Tá o seguinte. E é o que falta esses caras? Ali é o orange, né? Ok. Aí. Deixa eu comer isso aqui. Boa regina ali. Não sei por que eu escutei bloco. Tá. Beleza. Vamos aproveitar a ponte aqui, então? Vamos, galera. Vem, vem, vem. Vamos sorpreter, vamos sorpreter, vamos sorpreter. Com certeza, acho que ele vai no meu ovo. Porque, pô, o cara não é burro, eu acho, né? Mas não dá nada não, galera. Eu já tô na ilha dele aqui. Então, velho, bora. Oxi. O cara nem protegeu, velho. O cara tem problema. What the fuck, velho. Mano, ele nem sequer protegeu a ilha dele. Tá, e cadê ele? Dark green, dark green. Vamos pro dark green agora. Ele deve estar na minha ilha aqui, cara. Mano, eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta que ele deve estar na minha ilha. Mas... Mano, eu não vou me preocupar. Não vou me preocupar. Vou jogar sem me preocupar, velho. Mano, velho. Vamos que vamos, velho. Pera. Com o bifão aqui. Dark green, dark green. Deixa eu achar o... Ali. Achei o outro. A minha próxima vítima já quer... Putz, velho. É caminho da minha ilha. Praticamente é caminho da minha ilha. Falta o orange. E eu ganho. Tá. Beleza. Calma. Galera, falta um e eu ganho a partida, velho. Falta uns carinhas só. Um carinha. E ele não tem ovo. Que eu quebrei agora. Caraca, velho. Boa. Só que cadê ele? Esse é o problema. Com certeza deve estar na ilha do... Do ver... Ali lá. Sabia. Beleza. Tá. Ele tá indo pro meio. Vamos lá. Vamos pro meio, galera. Vamos pro meio, vamos pro meio. Que falta só ele, velho. Falta só ele. A gente ganha esse Sky Wars aqui. Sky Wars não. É o Egg Wars. Caraca, velho. Eu tô confundindo. Porque eu vejo as ilhas assim e tal. E eu confundo pra... Pra Sky Wars. Mas é Egg Wars. Vem aqui. Vamos pegar ele. Ele deve estar indo lá pra ilha dele de novo. Ou não. Mas ele tá por aqui. Não. Disse eu tenho certeza que ele tá aqui. Porque... Eu vi ele na ponte, velho. Eu vi... Ah! Tá fodido, mano. Tá fora, quer dizer. Calma. Bora. Boa. Vamos lá, galera. Matei ganho. GG, moleque. Matei o Fire aqui, mano. Boa, galera. GG. Conseguimos ganhar aqui de primeira, mano. Caraca, GG. Essa partida foi muito fera, mano. Deixa o like, mano. Mas, galera. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. Mano, seguinte, velho. Foi muito épica essa partida aqui de Egg Wars. Sério. Deixa o like que é bem importante. Mas deixa o sucesso na descrição. Hoje tivemos um vídeo de azul e meio no canal. E amanhã vai ser um e meio, sete horas. Um e meio, sete horas. Como sempre. E é nóis, galera. Deixa o like. Meus vídeos sucessos no seu Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Se inscreve no vídeo do canal. E também tem o aplicativo do canal para Androids não perder nenhum vídeo, ok? Então é nóis. Falows. E fui. Deixa o like. Eu sou o Borredo. Eu preciso de socorro. Eu preciso de socorro.